Bom pessoal, muito bom dia a todos. Estou aqui acompanhado das nossas Forças de Segurança Pública de São Paulo, também do Procurador-Geral da Justiça, o Dr. Mário Sambuco, também da Procuradoria Geral do Estado, a Dra. Geis Colimbra. E desde ontem nós temos um gabinete de crise organizado, a Justiça de São Paulo, para acompanhar as manifestações que começaram a ocorrer em todo o estado. Nós procuramos dialogar e negociar com esses manifestantes para que as vias públicas fossem desobstruídas desde ontem e hoje, agora pela manhã, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, as negociações se encerram e a partir de agora nós vamos aplicar aquilo que determina a decisão judicial. Iniciando com multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com essa obstrução. A partir também daí, fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que, porventura, resistirem a desobstruir as vias e, se necessário, emprego de uso de força. Desde ontem, portanto, a Polícia de São Paulo está mobilizada para procurar evitar que essas manifestações interrompessem o direito de ir e vir da sociedade paulista. Nós conseguimos já liberar mais de 40 pontos que estavam destruídos ontem e, a partir de agora, com a decisão judicial, aplicando o protocolo da segurança pública e informando a esses manifestantes que há multa de R$ 100 mil por hora para aqueles veículos que estão obstruindo. Também, o emprego da Força Policial, se necessário, será feito. Eu quero aqui registrar e fazer um apelo para que essas manifestações se inserem. As eleições acabaram. Nós vivemos num país democrático. São Paulo respeita o resultado das urnas. Nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retrosseja. Portanto, nós estamos reunidos aqui todos, seja a área do Poder Executivo e a Força de Segurança, com o apoio do Ministério Público de São Paulo, para reafirmar a necessidade de nós acabarmos com essas manifestações. Nós estamos mobilizados, portanto, desde ontem e não vamos admitir a obstrução de vias aqui no Estado de São Paulo. Nós temos pontos que continuam bloqueados, que a Polícia Militar já tem agido nas últimas horas para desbloquear, e quero anunciar aqui o desbloqueio do aeroporto de Guarulhos. Vamos avançar em outras áreas importantes aqui na cidade de São Paulo, nas principais rodoplas do Estado, aplicando, portanto, o que determina a decisão do Supremo Tribunal Federal. São Paulo respeita a democracia, respeita o Estado Democrático de Direito, e não vai ser manifestação ou baderna que vai fazer com que a sociedade não reconheça o resultado das urnas dos próximos domingos. aos vencedores, o mandato, aos perdedores, o reconhecimento da derrota. É isso que determina a nossa Constituição e é isso que São Paulo vai preservar com esse cabinete de crise montado, com as instituições aqui representadas e com o apoio total do governador de São Paulo, que respeita a Constituição e respeita a democracia. Qual foi o cenário do momento, qual a estimativa de quantos pontos e em que forças serão entregadas a polícia militar e provas? Olha, nós temos cerca de 90 pontos nesse momento de manifestação, mais de 40 pontos já foram desobstruídos e a polícia segue o protocolo. Nós começamos com o diálogo, pedindo para que os manifestantes se retirem. Em paralelo a isso, os veículos serão multados, o valor da multa é de R$ 100 mil por hora. Portanto, quem for multado e incidir nessa multa provavelmente vai perder o seu tempo. Além da multa, nós vamos identificar essas pessoas com fichamento, com eventual prisão de resistência à desobstrução e vamos empregar toda a força necessária, se for necessário. Troca de choque, as forças especiais de segurança. Esperamos que isso não seja necessário. Até agora, temos o bem sucedido nessa negociação com a dispersão desses distúrbios e espero que continue assim ao longo do dia. Governador, você poderia comentar o silêncio do presidente Jair Bolsonaro até o momento sobre o assunto? Olha, nós já reconhecemos a vitória do presidente Lula. Todos nós aguardamos que a democracia e a boa política no Brasil faz com que aqueles que ganham as eleições sejam cumprimentados e aqueles que perdam reconheçam essa sua derrota. É isso que todos nós esperamos do presidente Bolsonaro. Existe um resultado soberano das urnas. Se tiver questionamentos que se façam dentro do Estado Democrático de Direito, mas nós temos um presidente eleito, que é o presidente Lula. Governador. Eu pedi para o deputador-geral de Justiça também aqui dar uma palavra em nome do Ministério Público, que desde ontem, ele está acompanhando para e passo as ações aqui da polícia, que envolve estratégia, que envolve uma série de ações para que a gente evite um distúrbio ainda maior no Estado de São Paulo. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos. Desde o meio da tarde de ontem, nós estamos em contato com a Secretaria de Justiça Pública e estamos sendo informados a cada momento das ações tomadas pelas forças de segurança do Estado para que se mantenham as vias públicas absolutamente desobstruídas. E estamos tomando dentro do Ministério Público, no âmbito da nossa atuação, criamos um núcleo de ação integrada, envolvendo os promotores de justiça, da promotoria de educação e do egoísmo, que podem, em caso, tomar vidas cautelares, no sentido de forçar as obstruções e também cobrar multas, enfim, trazer a volta da normalidade da população do Estado de São Paulo e também o da ética. Está investigando, porque na visão do Ministério Público trata-se de uma organização criminosa que está atentando contra o Estado Democrático de Direito no Brasil. Trata-se de uma manifestação de desrespeito ao resultado das urnas, de desrespeito ao resultado, à vontade do povo brasileiro. De maneira que o Ministério Público não se curvará, como quer que seja, e defenderemos a democracia e trabalharemos pela paz da população do Estado de São Paulo e do Brasil de forma absolutamente intransigente. Governador, a gente teve informação da assessoria de Viracopos de que a PM estaria de braços cruzados, segundo a assessoria de Viracopos-PRA, passando-se à imprensa em relação aos bloqueios. O que vai ser feito, então, em relação aos acessos aos aeroportos de São Paulo? A PM não está de braços cruzados. Pelo contrário, ela está agindo dentro do protocolo que estabelece uma ação de casos como esse. Existe um início de negociação. Se a negociação não chegar a bom termo, nós vamos começar a empregar o uso da força. Agora não se começa pelo fim. Começa dialogando, procurando mostrar que essas manifestações estão atrapalhando o dia a dia da sociedade em São Paulo para, se necessário, pegar o uso da força. Aqui o comandante-geral e também o secretário de Segurança e toda a equipe da Polícia Militar, respaldados por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, já está agindo dentro desse protocolo. Governador, veículos serão multados. E pessoas que estão sem veículos, como será feito isso? Olha, para ir ao mesmo criminal, de resistência, o pessoal desobstrução do dia, de resistência à ordem judicial, consequentemente, além de fichamento, eventuais prisões podem ocorrer. Hoje, com a decisão do Supremo Tribunal Federal, a PM está respaldada para agir dentro da lei, inclusive, que foi efetuando prisões sem recessão. Mas não é uma multa, nenhuma multa em dinheiro? E depois nós temos todas as ações que a PGE pode entrar, de ponto de vista civil, contra esse cidadão que concorreu para uma organização prisnosa, concorreu para um escuro civil. Governador, a Polícia pode atuar em todas as rodovias, mesmo as federais, ou com a PRA, com indigerencia algum local? Decidamos, agora, de poucos minutos atrás, o ministro Alexandre permite também que a Polícia possa agir em rodovias federais em São Paulo. Nós falemos disso, cooperando com a Polícia Rodoviária Federal, mas agindo também individualmente. Lembrando que o aeroporto de Guarulhos, o acesso ali da região de Guarulhos é a área federal, a Polícia Militar está lá, agindo, respaldado pela legislação. Governador, queria só deixar claro se nenhuma dessas pessoas ainda foi multada, se não aconteceu isso ainda em São Paulo, se o senhor teve alguma informação em relação a desabastecimento de postos de gasolina. O 5 Petro disse que, pelo menos por agora, esse risco não existe em São Paulo, mas que se o protesto continuar hoje, amanhã alguns postos podem começar a ser desabastecidos. Olha, não só isso, a Polícia está hoje próximo das refinarias, está dentro da segurança, mas nós temos cargas perigosas, cargas estratégicas que estão paradas nessas ruas do risco e precisam chegar ao seu destino. Por isso, a Polícia está agindo com vigor. As lutas iniciaram agora, há poucos minutos atrás. Volto a dizer, você tem um protocolo a cumprir, a Polícia dialoga, a Polícia faz um apelo, a partir daí iniciam-se as multas, iniciam os fichamentos e se necessário, o preso da Polícia, e é isso que nós estamos assistindo. Então, vamos celebrar os bons resultados. Aéreo Schmidt já liberado, aeroporto de Guarulhos sem problemas, estamos indo para Marginal, toda a equipe de grupamento aéreo do Estado inteiro está mobilizada, e a Polícia vai dentro de uma estratégia policial, fazendo a desobstrução dessas ruas. Nesses 90 pontos, quais são os mais críticos que colocam até a obstrução do Estado do Rio? Olha, as principais rodovias do Estado. Agora, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares e Marginal Pinheiro. Mas, enfim, a Polícia tem esses pontos todos mapeados, com a presença de policiais militares. É óbvio que existe uma estratégia de reforço de segurança naqueles locais onde, porventura, se identifica que haverá todo pronto. O importante é que a Polícia está respaldada na lei para garantir o Estado Democrático de ir e vir de toda a população de São Paulo. Pessoal, mais uma pergunta. Já só, para te terminar. Mais uma pergunta? Olha, é natural que, desde ontem, esses manifestantes da Marginal estão sendo feitos, dialogando com a Polícia de Milidade de São Paulo para que eles desobstruam a Marginal. Se o diálogo não resolveu, agora o emprego da força é o que está sendo aplicado. Quero reforçar mais uma vez que não vai ser bloqueio nenhum em estradas do Brasil ou de São Paulo que vai impedir o respeito dos resultados das unidades no último domingo. Temos uma democracia consolidada e que nós respeitamos os resultados das unidades. Então, esse bloqueio, espero que insere-se no dia de hoje. Nós vamos agir com muito rigor em relação a tudo isso. E eu tenho convicção que esse momento que nós estamos vivendo vai passar e a democracia vai prevalecer e os eleitos tomaram posse no dia 1º de janeiro. Queria, eu vou passar por um pouco? Acho que vou ficar por um pouco. Cuidado um pouco. É, um pouco. Você falou de organização criminosa, já... Mas foi muito intensivo, né? Não, nós estamos trabalhando junto com a Secretaria de Segurança Pública. Já alguns indícios, já alguns nomes que nós oferecemos, são velhos policiais. e junto com as forças policiais do Estado de São Paulo, nós levaremos essas pessoas a responderem criminalmente e civilmente. É bom lembrar que a promotoria de evitação e do organismo poderá e deverá acionar eventuais organizações ou mesmo pessoas físicas que, porventura, tenham colaborado ou concorrido para esse tipo de bloqueio. Como disse o governador e nós não abordamos integralmente com isso, o que será um bloqueio feito por meia dúvida de arroaceiros que vai impedir a consolidação da democracia e da vontade da população do Estado de São Paulo e do Brasil. Quais são os crimes de investigação? São vários crimes. No âmbito da órgula estadual, nós temos a tentada contra a segurança de transporte, dentre outros crimes estaduais e há, evidentemente, crime contra a segurança nacional. Nós esperamos aqui, evidentemente, que o Ministério Público Federal atue rapidamente. Aliás, tivemos uma reunião hoje à tarde do Ministério Público Estadual com esse grupo de ação integrada com o Tarata de Ministério Federal aqui em São Paulo. E juntos, esperamos, com as forças de Estado aqui, com o governador, com a Secretaria de Segurança e todos os demais envolvidos, esperamos resolver isso rapidamente. Obrigada, pessoal. Obrigado. e aí, e aí,